Esse é o som da luna, luna, luna. Nossa, olha isso, Júpiter! Isso aqui é uma fábrica de chocolate! Olha essa máquina aí! Tem um monte de chocolate fresquinho que fica pingando nas formas. Hum, chocolate ao leite! E esse aparelho aí fica girando, girando, que é pra ele espalhar direitinho o chocolate na forma. Depois ele vai pro túnel de resfriamento. Olha lá, já saiu! Agora precisa juntar as duas partes do ovo e ir embrulhando no papel alumínio. Adoro o ovo de páscoa! Estão juntando agora com um brinde pra fechar com um lenço. É tudo muito rápido! Incrível! Nossa, umas esteiras! Daí é só colocar os ovos nas caixas e já estão prontos pra ir pras lojas! Puxa, eu queria tanto comer um ovo bem grandão de chocolate! Calma, Júpiter! Que a Páscoa já tá chegando! Essa é a melhor experiência de todas! Que a Páscoa já tá chegando! 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 Que a Páscoa já tá chegando!